Sejam bem-vindos ao canal, gatinhos! Sejam bem-vindos ao canal, gatinhos! Sejam bem-vindos ao canal, gatinhos! Um de seus colegas me contou que vocês brigaram E que você ofendeu a mãe dele Qual é, Denzel? Ele começou a me chamar de cara que gostava de homem? Precisava ir para a violência? Sabe, você já tem 21 anos, pode ser preso por isso Mais uma coisa desse tipo e te expulsamos Tá, não faça mais isso não Tá fazendo o que aqui, Cezão? O feioso do novo professor tá pegando no meu pé Aquele velhote ridículo Dream, dream, dream Não seja tão teimoso O Denzel só tem 27 anos Ele não é tão velho Mas é feio É, isso eu concordo Acabou a detenção Pode ir embora Aí, maninho Quer ir em uma festa hoje? Dre, eu preciso falar com você Isso é uma grande falta de respeito Você não tá se autodenominando negro? Eu sou o site 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 Certo, eu não sabia disso, desculpa Ah, eu sou o site Certo Eu quero ser breve Você tem péssimas notas em história Então você vai precisar de um turma Eu vou ser o turma Eu sou seu professor E vai ser apenas uma sessão de estudos Amanhã conversamos com os horários Eu tenho um compromisso E suponho que o senhor também Então, até Ai, meu Deus, me entrega em meu período Tchau, tchau, vamos sempre Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eu não tenho culpa se eu sou seu único amigo. O Avalhote, a gente não ia falar sobre os horários? Certo. Quando você está disponível? Duas vezes por semana. Quarto e sábado até as 15h30. Certo. Então está confirmado. Pode ser na minha casa? Sim. Espera só um segundinho aqui. Não acredito que fique com shorts na frente de um velho. Desculpe, eu pensei que fosse meu amigo. Tudo bem, Sr. Filch. Vamos começar. Eu não entendo. Isso não faz sentido nenhum. Releia o segundo parágrafo. Ah, saquei! Eu quero ver! Calma, estou terminando de corrigir. E então? Você entendeu o conteúdo, mas não sabe explicar. E pelo visto, vamos ter um longo caminho pela frente. Eu e o professor começamos a nos dar bem. Ele até que não é tão ruim assim. Aliás, devo ser o único amigo dele mesmo. Já estamos nas provas de finais de ano. Eu acho que esse ano é um passo de boa. Calma aí, cara. Eu não estava dando em cima da sua namorada. Eu sou gay. Né, Dream? Espero que o Dre goste. Será que é uma boa ideia? Eu sou o professor dele e... Ele nem deve gostar de mim. Mas não custa tentar. Lá vou eu. Eu não acredito em você! Que? O Dream é meu namorado. Né? Que... Que? Ah, sim, sim. A gente é namorada. Eu não acredito. Então se beija pra provar. Oi? Não? Eu aceito uma foto também. Hum... Tá. Ah... Ah, que nojo. Eu não acredito que fizeram isso. É claro que ele já tem alguém. Eu não acredito que eu beijei um gay. Eu não acredito que eu beijei um bi. Você tinha que estar em cima da namorada do mafioso da faculdade. Eu não tenho em cima dela. Ela que veio pra cima de mim. Aham. Tu gostou do beijinho? Não deu pra sentir com tanto apelo na sua boca. Mas... Eu fiz a barba ontem. Ué, o professor não me mandou mensagem. Ele não ia falar comigo? Ah, tanto faz, sinceramente. Ele deve tá ocupado. Professor! O que foi? Eu queria agradecer por me ajudar a passar de ano e melhorar minhas notas. Acha? É meu dever. Não precisa agradecer. Ah, mas eu vou. Partiu se divertir! Você me ajudou com as notas e agora eu vou ajudar você. Tem algo de errado comigo? Sim, cara. Tipo, muita coisa. Agora vamos! Ah... Eu não sei. Ah, vai. Por favor. Pelo menos vamos num bar. Por favor. Denzel, aquele cara parece ter sua idade. Por que não tenta pegar o número dele? Ah, não. Ele provavelmente nem vai querer falar comigo. Ah, mano. Não tá precisando de um namorado. Deixa que eu te ajudo. Tu vai se amarrar nesse cara. Sei não, Dre. Eu não sou muito confiante para essas coisas. Relaxa, eu te ajudo. Vai ser tudo de bom. Se você diz... Se você diz... Ok. Vamos começar com a sua roupa e depois seu cabelo. Ok. Tá pronto? Ahn... Sim. Só espera um pouco. Estou indo. Ahn... O que achou? Ahn... Tá... Tá perfeito. Agora eu vou te ensinar como agir o encontro. Ok. No primeiro encontro, você faz perguntas leves. Seja trevido, mas não exagera. Algo não muito pessoal. Vai, tenta algo. No que você está trabalhando? Legal, muito bem. Você parece bom com essas coisas. Quantos encontros você já teve? Ah, alguns. Mas normalmente estrago tudo. Me irrita quando eles me chamam de alpinista. E você? Já foi em algum encontro antes? Sim, mas não muitos. É mais difícil encontrar alguém que ainda goste de um lance sério. Então você quer algo sério? Eu já tenho 27 anos e... Não quero mais perder meu tempo com algo que... Vai me deixar, se é que me entende. Entendi. Eu acho que já está preparado para o encontro de verdade. Você só começou a gostar dele depois que ele ficou arrumadinho? Não é isso. É só que eu não tinha pensado nele desse jeito antes. Rápido, ropa, eu estraguei tudo. Que isso, maninho? Claro que pode. Ainda não é tarde. Você acha? Claro, pô. O encontro seria agora. Então é melhor se apressar. Certo. Obrigado pela ajuda. Tarde demais. Tarde demais. É tarde demais, hein? Calma, Dream. Vai ficar tudo bem. Não, não vai. Eu não mereço ele de qualquer jeito. Eu sabia que isso não ia dar certo. Vamos lá, Dream. Abre a porta. Me deixa sozinho, por favor. Qual é, maninho? Já faz quase uma semana e você ainda não saiu daí. Sério, eu preciso entrar. Eu não aguento mais isso. Por favor, abre. Duim. Vamos sair. Sério, me dói muito ver você assim. Porque não tem nada de bom lá fora. E nem aqui dentro. Você não entende. Eu não tenho mais motivo. Eu percebi que estou destinado a viver sem ninguém que me ame. P... Cara... Eu te amo. Com esse tipo de amor que eu quero. Agora vai embora. Não. Eu não vou. Pode não ser o amor que você quer. Mas é o amor que você precisa. Se pensa que eu vou deixar você apodrecer aqui, está muito enganado. Porque ninguém vale o seu tempo. Você é o meu irmão. Eu não vou deixar você assim. Você é o meu raio de sol. Lembra? E o que eu vou fazer se a luz da minha vida se apagar? Agora vamos. Você vai tomar um banho. Não. Você vai à força. Eu vou pegar uns sorvetes para nós. Não. Esse... Não é o professor. Denzel? Você é o Zen? Tem ótimas notas. Você não estava namorando? Tipo... Algum tempo você foi ao encontro. Ah... Isso... É... Eu só fui ao encontro para não decepcionar o Dre. É difícil desgostar de alguém. De quem você gosta? Ai... Fico até bobo. Não conte a ninguém, ok? Mas... Eu gosto do Dre... Desculpa. Eu esqueci que ele é seu namorado. Que? Não. Nunca. Isso seria nojento pra caramba. Mas eu vi vocês dois se beijando na faculdade. Que? Ah... Aquilo foi só para se livrar de um cara mau. Nada demais. Eu e o Dream não temos esse tipo de relacionamento. Nunca. Ele é meu maninho. Seria estranho. Então ele está disponível? Pode crer. Se eu ao menos tivesse chance com ele. Mas ele só deve me ver como um amigo velho. Não. Não. Ele gosta demais de você. S... Sério? Ele está logo ali. Então... Sugiro fazer algo antes que ele vá embora. Obrigado pela ajuda. Muito obrigado mesmo. Sou ocupido. E eu fico muito triste. Zen. Essa é a minha irmã. Millie. Ela tem 18 anos. E eu preciso que... Supervisione ela hoje. Até amanhã. Se divirtam. O Natal deve ter chegado mais cedo esse ano. Porque eu acabei de ganhar um presente incrível. Então... Eu acho que é um presente com um brinde. Enquanto vídeo. Eu tenho medo de ouvir você. Se inscrever. E, me vou assistir. Eu não o seu próximo vídeo. Eu uso o vídeo. Eu vou assistir. E aí, eu vou assistir. E aí... É um abraço. E aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri